Não podem me obrigar. Não vou arredar pé daqui. Eu vim assim que soube. Se me informaram direito, o tempo está passando, não é mesmo, Ejota? Está absolutamente certo. Muito obrigada por verem assim tão de repente. Não vamos começar a dar os parabéns ainda, é cedo. Agora vocês podem mandar a história desde o início. E foi isso que aconteceu. Tem certeza de que não quer sentar? Não, obrigado. Eu ando melhor andando. Eu sou cliente ubarão, tenho que me mexer. Então conta a história toda de novo. Sério? Mas nós acabamos... Ai, tá bom. Então todo ano o Jeff participa de um concurso de culinária. Mas todo ano ele diz que não está bom o bastante. E joga a comida fora antes de participar. Terceiro concurso amor de culinária. E agora ele nem quer mais sair do quarto. E nós, nós sempre achamos você bem soltinho, então pensamos que você podia fazer o Jeff relaxar um pouco. Aí ele... Não interessa porque te chamamos. Pode ajudar ou não. Ah, eu posso ajudar. Não se preocupe mocinhas, eu já resolvi centenas de casos como esse. Só tem uma coisa que não se encaixa aqui. Quem é esse tal de Jeff? Jeff! Eu só quero falar com você, amigão. Nós podemos resolver do jeito fácil ou do jeito difícil. Agora abre a porta pra gente conversar. Beleza, você pediu. Um, dois... Tô achando que tá aberta. Dez! Jeff! Você está me ouvindo aí? Ah, estou! Para! Que bom! Escuta o som da minha voz. Preciso que você faça uma coisa pra mim. Tá bom, rapaz? Então, passe a comida pra cá e ninguém vai se machucar. Nós vamos todos juntos para o concurso. 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 Não! Socorro! Não machuque a comida. Você vai se arrepender pelo resto da vida. Só me dá a comida que eu como. Não precisa nem... Não! Tá bom, então vamos cozinhar outra coisa. Vamos começar pelo começo.